Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer comida para as minhas babes. Elas já estão ali prontinhas para experimentar para minhas comidinhas. Então vamos lá. Eu já estou com tudo aqui. Não vou cansar, só vou pegar o que mais importante. O tempero especial. Elas pediram para um suquinho bem gostoso. Vou mostrar para você. Olha que fofinha essa caneca. Aguinha não, né? Gente, é de verdade. Dá para ver? Tirou um pouquinho. Qualquer coisa eu peço para a Margarete. Margarete. Margarete? Eu tenho tantas entregadas, gente. Já tenho quatro, né? E a Nina não veio hoje, porque hoje não é dia que a Isabela veio. Eu queria que fosse. Acho que já está bom, gente. O tempero. Aqui, gente. Então vamos lá. Vamos pôr aqui. Um casinho. Eu tenho duas casinhas. Dois. Dá para ver, gente? Não sei se dá para ver. Fazer um suquinho bem gostoso. Eu vou pôr um pouco no microondas. Tá. Tem uma pizza aqui. Tem uma pizza aqui. Foi, gente. Gente, acho que tá bem quentinho, o suquinho fica junto, agora eu vou pegar uma madeirinha, né, vou pegar só uma madeirinha, porque são muitas, né, gente? Ai, que troca, acho que eu vou ter que colocar essas em outras. Ah, o casuzinho ele tá bem lisozinho, depois as bebe-lives vão comê-lo, já tá aqui, tudo né, agora eu vou dar pra ele, sim, elas resistiram, elas não quiseram a comida que eu fiz, mas tudo bem, eu estou acostumada, vou pegar o teletor.